Gente, eu consegui, depois de 79 anos, consertar a câmera de celular. Estou de volta. Com câmera nova. Preciso escovar os dentes. Lembrando a vocês que sábado eu vou estar na quadra da Grande Rio para a gente botar para quebrar. Sábado tem a escolha do samba enredo da minha escola, da Grande Rio. Alô, comunidade de Caxias. Vai ser demais. Eu estou completamente incontrolável hoje, quinta-feira. Na expectativa do samba enredo da minha escola Grande Rio, vocês calculem sábado lá na Grande Rio. Vou botar o maior, o top, quero chegar bombando. Na verdade, eu ia chegar de biquíni. Mas aí eu pensei, vai ser muito lacre. Deixa eu ir menos, moderninha. Inclusive, eu queria agradecer a minha produção, que mandou pipoqueira para todo mundo, menos para a cantora. Manda pipoca para mim que eu aceito, viu? Sabe por que eu ainda não fui dormir? Porque eu estou votando em mim mesma. É, para o prêmio Multishow. Ai, gente, vota também. Eu tenho votado tanto em mim mesma no prêmio Multishow. Só falo disso para mim mesma e comigo mesma. Quando alguém falar bom dia, eu digo, vota em mim. Aí, quando alguém falar comigo, bom dia, eu digo, bom, vota em mim no Multishow. Vai lá no site do Multishow, vota em mim. Me abraça, vota em mim. Aí eu fico parada assim, olhando para a pessoa e dizendo, vota em mim. Ah, vota em mim, por favor. Vota em mim, eu já votei. Não é?